Pode chegar até aqui querido, pode vir, acompanha o querido, acompanha por favor A terceira pessoa, cadê a quarta pessoa? Conjunto, louva a Deus agora, cadê a quarta pessoa? Traz Aonde estiver vindo, levante onde suas mãos? Aonde estiver vindo, levante onde suas mãos? Cadê a quarta pessoa? Que deseja voltar pra Jesus agora Que deseja entregar sua vida pra Jesus agora Cadê alguém? Cadê mais alguém? Sai do teu lugar agora E traz alguém pra Jesus Ajude alguém que se afastou Deixou o esplendor de sua glória Traga, tá vindo a quarta pessoa A quinta Sabendo o destino aqui Estava só Inferindo No gol grotar Me ajude esse coral Para dar sua vida por mim Se isso não for amor Se isso não for amor Canta isso Cadê a sexta pessoa? Cadê a sexta pessoa? Traz a sexta pessoa e permanece com eles aqui Cadê? Calma é estrela Alguém que está afastado E precisa levantar esta noite Vem Na cantoria Não vou mais Liga lá no fundo A sexta pessoa, vem Se isso não for amor Vem a sexta pessoa Cadê a sétima pessoa? O céu não é real Desvindo No pé de um Amor Já tem a sétima pessoa Pode chegar na minha frente Faz o que me lhe Isso É a morte Sorte, lembrou-se, canta, um adrão que é o seu lar, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa ao paraíso, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, que a minha sétima pessoa vem com amor e perdura, Aonde estiver vindo alguém, você me não se dá a mão em suas mãos. Jovem, senhor, senhora, senhorita, aproveita hoje, abraça a comunidade agora, este é o teu governo, venha. Cadê a sétima pessoa, eu estou estudando, segura um pouco, segura um pouco, querido, escuta uma coisa, lançar a rede eu consigo, puxar sozinho não, as vezes a salvação de alguém depende de uma atitude sua. Comigo para eu estar aqui hoje, alguém insistiu por três vezes, por quatro vezes, que ouviu por três vezes, eu dizia assim, não. Sabe por que eu dizia não? Porque eu tinha um contrato fechado com o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, que estava só passando em minha cidade. E eu disse, eu não vou deixar de ser jogador de futebol para ser crente. Não vou. É muito breve, eu vou estar na mídia, eu vou estar ganhando dinheiro. Para mim vai ser muito melhor. E o pastor dizia, vem hoje. Vem hoje porque Deus pode estar te dando a última oportunidade, você não sabe do dia de amanhã se vai estar vivo. E eu dizia, eu não posso deixar. Não tem condições. Não tem condições. O empresário pode até tirar a minha vida. Não tem condições, era o que eu queria. Eu preciso retornar na próxima semana, só fico mais uma semana aqui em minha cidade. Ela dizia, vamos hoje. Pela segunda vez, eu olhei para ela e disse, eu não vou. Ela saiu, voltou e disse, jovem, o teu dia é hoje. Eu disse, ela não é. Quando ela voltou a quarta vez, ela disse assim, eu estou aqui porque eu senti que Deus está te chamando hoje. Aí entrou algo tão maravilhoso na minha vida naquele momento, que eu esqueci dos gramados de futebol. Aleluia. Levantei e fui à frente e entreguei minha vida para Jesus. Há três anos atrás, eu encontrei um colega, eu era goleiro, algumas vezes disputei contra ele. Você...